E você acompanha agora e confere as nossas vagas de emprego. Vincer oferece vagas para corretor de imóveis com ou sem experiência. Informações 3928-8550 na Cifarma. Tem oportunidades para recepcionista, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, estagiário em design gráfico, operador de máquinas industriais, necessária experiência na função. Os interessados devem encaminhar o currículo para rh.assistente.com.br. Na soma contabilidade, tem vagas para gerente de marketing, redator. Mande o currículo para rh33recrutamento.com. Na agregar, tem oportunidades para costureira, cortador, videomaker, audiovisual, saladeira. Os interessados devem enviar o currículo para agregarrh.com.br ou ligarem neste número 3212 9091. Acesse também nosso site tvsd.com.br.